Tô amando a mulher que hoje é comprometida Não sai do meu pensamento, é a razão da minha vida Esteja onde estiver, só penso nessa mulher Ingrata muito querida Não encontrei mais saída pra deixar o seu amor Faz pena que ela é casada e hoje em dia eu também sou Quem é casado namora, vou sair de mundo afora Por ela eu sou sofredor Por causa do seu amor, minha vida eu arrisquei Que o seu marido é bravo, mas muitas horas eu cheguei Escondida a casa dela, por essa moena bela Juro me apaixonei Pra São Paulo eu viajei, ela viajou também Comigo do pensamento, teu amor, que a gente tem Um do outro acredita, e essa menina bonita Não me troco por ninguém Vou dedicar meu bem, sei que tá me escutando Não posso citar seu nome, mas vejo ela passeando Na rua da minha casa, quando o meu relógio atrasa Vim dar um luz encontrando Aqui vou finalizando Um pouco descontraído Eu mato e morro por ela Mesmo que seja escondido Aumenta meus ideais E as suas iniciais É mulher falsa o marido Aumenta meus ideais E as suas iniciais É mulher falsa o marido Tchau!